Fala pessoal, bem-vindo a mais um Let's Play do Zelda Windy Waker HD. Galera, a gente parou aqui no meio da Fortaleza, da Forsaken Fortress. Olha a cara de triste do Link. Calma, Link, a gente já vai continuar. Então vamos lá, galera. Vamos continuar aqui. A gente estava chegando bem no finalzinho aqui, né? A gente eliminou ali os guardas que estavam cuidando das luzes, né? Opa, tem mais uns guardas aqui, ó. A gente precisa chegar naquela portona ali pra gente poder tentar encontrar a irmã do Link. Deixa eu já pegar aqui um... Vamos devagar aqui. Eu não posso chegar muito perto, porque senão ele vai me ver se ele estiver de frente. Como ele virou de costas, tá tranquilo. Deixa que esse rato aqui não me atrapalhe. É daí, rato. Aí, ó. Obediente. Beleza, vamos lá. Aqui eu não preciso mais. Vou abrir essa porta enorme, eles não vão perceber. É o jogo, né, galera? Mas é muito engraçado isso. Tá aí, ó. Vou dar um zoom ali no caminho que a gente tem. A gente vai ter que chegar ali em cima, que foi onde caiu a minha espada. Recuperar a minha espada, eu posso ter alguma chance aí, né? Vamos lá. Ah, tá. Vamos pegar esse daqui, galera. Tem um guarda ali, ó. Eu vou ter que desviar dele. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com esse guarda aqui. Devagar aqui. Ó, quase ele me viu. Nossa senhora. Olha lá, olha lá. Tá procurando, ó. O que foi isso? O que foi isso? É um cego, né? Mas tudo bem. Ainda bem que ele é cego assim. Vamos ficar quieto aqui. Tá bom, meu filho. Não é nada, não. Pode ficar tranquilo aí. Lá vai ele, ó. A gente tem que ficar bem quieto. Não pode se mexer aqui. Se se mexer, ele prende. Eu vou voltar pra um lugar bem longe aí, que demora bastante pra eu chegar aqui de novo. Maravilha. Deixa ele cheirando ali. Vambora. Vamos seguir nosso caminho aqui, galera. Vamos pegar a espada. Tenta salvar aí a irmã do Link. Ah, tá. Beleza. Aqui. Bom, eu vou ter que ir por aqui, mas primeiro eu vou descer, porque aqui você libera um caminho. Caso eu caia, caso aconteça algum desastre aí, né? Eu consigo pegar esse corte de caminho aí, ó. Consigo abrir esse corte de caminho. É só empurrar ali a caixa pra perto da escada e eu volto já direto daqui, né? Caso aconteça alguma coisa ruim aí, né? Eu duvido muito que vai acontecer, né, galera? Mas é bom mostrar pra vocês aí as possibilidades, né? Vamos lá. Vamos lá, galera. Olha o olhar dele, que barato. É mó concentrado ali, ó. Vamos lá, Link. Se eu não tivesse apagado as luzes aqui, elas iam me pegar, né? Pitinha, não tem luz que passa por aqui. Vamos de novo na parede. Olha aí, galera. As gaivotas aí, ó, que ficam junto com a irmã do Link, né? Significa que a gente já tá próximo aí, né? Vamos, Link. Ah, cara dele, que barato. Também, quem não teria medo, né, de passar por uma beiradinha dessa daí? Ele tá no maior cuidado ali. Tá aí, galera, nossa espada. Ficou alegrão, olha lá. Sua espada, mano. Opa. É, só que você gritou aí, ó. Aí, sai fora. Beleza, eu recuperei a espada. Agora vamos derrotar esse soldado aqui, galera. Opa, peraí. Vamos lá. Toma o counter. Agora espera ele levantar um pouquinho. Pronto, agora vamos dar um giro aqui, galera. Pronto. Era uma vez um guarda. Esses guardas iniciais, eles não dão muito trabalho, né? É bem tranquilo aí lutar com eles. Só prestar atenção. Vou abrir aqui. Vamos lá, então. Opa, tá rolando uma ceninha aqui, galera. Vamos ver o que tá acontecendo. Ah, olha lá, galera. Lá está a Irma do Link. Encontramos ela aí. Finalmente. E tem várias outras ali também, né, galera? Várias meninas aí. Quer dizer que ele rapita várias. Ele não rapita apenas uma. Opa. Ah, olha aí o pássaro. Nossa, essa ela é grande, hein? Vai, Link. Puxa a espada. O que aconteceu ali? Ih, ele pegou o Link, galera. Está levando o Link embora. Bem quando a gente chegou bem próximo ali, esse pássaro vem e... Pegou, vai levar pra onde? Vamos ver. Nossa, que lugar estranho, né? Tem alguém ali, ó. Parece que é o chefe dele, ó. Deu uma ordem ali, tipo, joga fora. Arremessou o Link. Nossa Senhora. Me arremessou muito longe. Desse jeito a gente vai cair no mar, né? Lembrando que a gente estava numa ilha ali. Vamos ver o que aconteceu com o Link, galera. Está aí o coitado boiando na água. Opa, chegou um barco ali. O que é isso? Será que alguém foi salvar o Link aí? Pancada. Pancada. Acorda, pancada. Está falando ali para o Link, né? Acorda, Link. Vai, levanta logo. Link acordou ali, estava quase dormindo de novo, né? Já fechou o olho de novo. Ué? O Link está sozinho no barco? Como assim? Ah, então você acordou. Você é muito preguiçoso. Alguma coisa assim que ele falou. Eu te assustei? Eu acho que é normal, né? Porque mesmo o mundo sendo tão grande, eu sou o único barco aí que consegue falar a língua dos homens. Eu sou o rei dos leões vermelhos. Nossa, eu cancelei sem querer ali, galera. Eu não consegui ler. Ele falou que estava olhando, ele estava vendo o Link desde que ele chegou na Forsaken Fortress. Ele entende a coragem, né? Que ele tem para defender a irmã dele. Mas ele falou que não é bem assim, né? O Link tem que... Espera aí. Olha lá, ele conseguiu ver o cara lá que comanda os pássaros negros, né? Que é aquele grandão lá. O nome dele é... Ganon. Aí, galera, sabemos o nome do grandão aí que mandou o pássaro jogar o Link longe. Ele obteu o poder dos deuses. Tentou cobrir o mundo de escuridão, galera. Mas ele foi dominado pelo próprio poder que ele comanda. Ele é o Ganon, o Imperador do Mal. Que as lendas falam, né? Ele é o Imperador do Mal aí que as lendas falam aí do começo do jogo, né? Ah, tá. Ele não sabe por que o selo que prendia o Ganon parou de funcionar, mas ele está de volta, né? Diga, pancada. Você quer salvar a sua irmã dele? Quero. Você fará qualquer coisa para salvá-la? Sim, aí o Link é um garotinho corajoso. Eu entendo. Nesse caso, eu vou te guiar. Hum... Onde você tem que ir, né? O Ganon não pode ser derrotado por mãos humanas. Com essa pouca força que você possui, né? Ah, tá. Ele fala que o poder para derrotar o Ganon precisa de muito esforço, né? A gente vai ter que correr atrás de bastante itens aí, né? Bastante coisa. Você entendeu, Link? Entendi. Nesse caso, vamos nessa. Vamos para o grande mar. Ah, mas eu estou me empolgando aqui, né? Ele falou. Para falar a verdade, é um pouco vergonhoso de me admitir. Mesmo eu sendo um barco, eu não tenho nada. Eu não tenho uma vela, né? Para poder navegar. E um barco sem vela não consegue navegar. Ele falou que ele conseguiu trazer o Link aí com muita dificuldade até essa ilha aí, né? Porque aí tem muitos mercadores, né? E aí o Link conseguiria arranjar uma vela aí para eles continuarem navegando, né, galera? Eu sinto muito te pedir isso. Mas sem uma vela, né? Sem um pano lá, né, galera? Que você coloca no barco para poder navegar aí com a ajuda do vento. Tá, ele está falando bastante esse barco aqui, né? Ele falou ali dos mercadores. Que se eu falar com o pessoal da vila, eu consigo alguma coisa. Não, beleza. Ele falou assim, a gente não tem muito tempo para brincar. Então, assim que você conseguir a vela, a gente sai daqui e já vamos continuar a nossa jornada. Bom, galera, como eu tinha avisado, né? O vídeo, na verdade, foi só para sair lá da Forsaken Fortress. Chegamos aqui na Windfall Island, ó. Vamos ver a apresentaçãozinha da vila. O pessoal tudo tranquilo ali conversando. É um lugar muito bonito aí. Nesse jogo aqui, então, o Zelda versão HD. Está bonito demais essa vila. Lembrando que é a primeira vez que eu estou chegando aqui também, né? Também é novidade para mim aí. Eu só tinha chegado nessa vila aí na versão do Gamecube, né? Que foi o que eu zerei. Mas é isso, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Na próxima, a gente vai aí procurar uma vela para poder continuar a nossa jornada. E caçar aí vários templos aí, né? E derrotar vários monstros aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Primeiro. Ah, os itens que eu tenho. Vamos salvar aqui o jogo. Beleza. Tá aí, tá salvo. Estamos na Unid for Wise, né, galera? Até o próximo episódio aí do Zelda Wind Waker HD. Eu vou tentar colocar aí com mais... Colocar com mais frequência, pessoal. Fui!